Estava sentindo essa falta de alguma coisa, né? Não me envolvi, tive um relacionamento com uma pessoa, tive dois filhos, duas filhas, na verdade, né? E um filho a caminho, e eu estava perdido, eu não sabia o que tinha que fazer em minha vida, e eu buscava Deus sempre, né? E nessa busca que eu pedia para Deus, e nessa situação difícil que eu estava nesse relacionamento, tendo filhos, e situação financeira ruim, situação de relacionamento também nada boa, na televisão apareceu uma mensagem, de ir para os Estados Unidos e aprender inglês nos Estados Unidos. Aí minha família, minhas irmãs, meus irmãos, meus pais me apoiaram, né? A minha ex-mulher também me apoiou, se eu for, eu vou deixar meus filhos, né? E não queria, não queria, falei, mas será que essa é a resposta de Deus? Será que é isso que Deus quer? Aí, vim, né, dia 21 de março de 99, foi outra emoção muito forte e grande, porque despedida, né, da família, principalmente das duas meninas pequenininhas, rapaz, você vai, né, vai passear de avião, nem sabia, e eu não sabia o que ia estar na minha frente, né? E a intenção era ficar dois anos, né, aqui. Não tinha ideia que ia ficar quase 20 anos, né? Todo mundo me perguntou, falava, e por que eu não volto então, né? Ou até meus filhos falavam, pai, por que venha, volta, né, pra cá, né, e tal, e depois você vem. Mas eu precisaria voltar pra cá, porque era o meio que eu estava, o meio financeiro que eu estava dando pra eles, e que eu não ia poder dar lá no Brasil. O primeiro era o telefone público, que hoje quase não se vê, né, gente. Aí foi modernizando, né, o celular, e eu via o crescimento dos meus filhos por foto, né, e tudo que eu pudesse estar em contato com eles, mais próximo eu usava, né, então, foi difícil, porque era aniversário. Meus filhos mandavam vídeos, né, e ali eu podia também ver, né, uma festa de aniversário delas, né, uma mensagem que elas me mandavam, e, nossa, eu ficava feliz, mas o coração apertado, eu tinha, né, um, eu tinha esse peso de, de, um tipo de abandono, né, e com esse peso de abandono, eu fazia de tudo pra, por isso que eu mandava, mais vezes no começo, muito presente. Eu mandava muito presente era falando, ah, eu tô aqui ainda, né, e alguns momentos difíceis pra eles, né, pras crianças, era quando tinha dia dos pais na escola, né, e eles não queriam participar de uma comemoração, porque, ah, meu pai não tá aí, né, não tá aqui. Aí teve essa, na cabeça deles, essa sensação, meu pai me abandonou, né, ele foi, acho que nem vai voltar mais, né. A minha filha mais velha, ela falou, ah, pai, sabe o quê? Eu não me mandei mais presente, né, e você sempre fala que vem, vem, e eu já perdi a esperança, eu sei que você não vai vir mais. Eu sempre imaginei num retorno, eu via, assim, os filhos dos irmãos, da igreja, ia no mercado, eu via, falei, ah, acho que minhas filhas estavam desse tamanhinho, e todo ano numa esperança de acontecer alguma coisa, né, mas não foi nada do que a gente planejou, do que a gente queria, né, e, assim, eu fui aceitando o que Deus foi me mostrando, né. O reencontro foi, foi assim de, assim, não tem palavras, e eu não falei pra ninguém, nem pros meus filhos, nada, foi uma surpresa, assim, e o reencontro foi na casa da minha mãe, mas quando tá chegando lá na casa da minha mãe, eu liguei do meu celular pra minha filha mais velha, como se estivesse aqui, quando a gente conversava, eu falava, é, de que, ela te ama, eu quero te abraçar, né, e ela sempre falava, vem você aqui, ela sempre falava, vem você aqui, e nesse dia eu liguei pra ela da frente da casa da minha mãe, e eles estavam lá no quarto, e ela falava, ai, o reencontro, tudo bem, eu te amo, né, tanto que eu queria abraçar, vem você aqui, eu falei, então eu vou, né, venha mesmo, não sei o que, aí eu fui entrando na casa da minha mãe, né, e a pessoa não estava aí, e eu falava, venha, vai caminhando na direção da porta, que eu quero orar um abraço a você, né, e aí ela ficou meio assim, sabe, o que que tá acontecendo, né, e ela foi pro quarto, daí ela acha que ela me viu, assim, de repente, numa janela, foi chamar a irmã, a Vanessa, a Vanessa, acho que o pai que tá aí, não sei o que, e aí eu entrei na casa, e fui lá no quarto, falei, aqui, ó, tô aqui pra dar um abraço, você não pediu? E elas vieram chorando, eu abracei elas, né, a minha filha mais, mais nova, e claro, né, foi aquela choração, aquela emoção, ficamos um tempo, abraçaram o meu filho, que eu não conhecia pessoalmente, porque eu tinha saído de lá, ele tava com oito meses, na barriga, na mamãe, eu falei, Henrico, venha abraçar aqui também, venha fazer parte, né, e eu abracei, lógico, né, depois, bastante, mas é uma emoção, assim, única, uma coisa, assim, que, né, parece, esses 20 anos, esses quase 20 anos, assim, desapareceram quando você abraça, aí, a pessoa de novo, a minha filha mesmo, papai, você, né, fez tanta falta na minha vida, né, aqui, e eu falei, eu sei, eu sei disso, né, me perdoe, né, mas o importante é hoje, né, que você olha como você está, olha como, né, você é formada, né, se formou, vocês estão bonitas, pra mim, tudo isso valeu a pena, pra me aproximar de Deus, por saber de Deus, através do sofrimento, eu também, eu perdi meu pai, antes de voltar, quando eu fui, meu pai já era falecido, né, já morreu dois anos atrás, mas, apesar disso, eu tenho uma paz, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho essa esperança, espiritualmente falando, que nós temos um lugar muito especial, muito melhor, do que nós estamos aqui, vou ver meus pais, meu pai, e toda a minha família, e, mas eu também tenho que estar lá, né, eu tenho que estar lá, 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 eu tenho que estar lá,